Terça-feira, 20 de julho. Perdoado e esquecido? Depois que Davi involuntariamente pronunciou juízo sobre si mesmo, Natan o confrontou com a enormidade do seu pecado. O coração de Davi foi quebrantado e ele confessou sua transgressão. E imediatamente Natan lhe assegurou, também o Senhor perdoou o seu pecado. Ele estava perdoado. Não há prazo de espera para o perdão de Deus. Davi não precisou provar que estava sendo sincero antes que o perdão fosse concedido. No entanto, Natan, que já tinha predito as consequências do pecado de Davi em 2 Samuel 12, 10 a 12, afirmou que aquele filho morreria. Davi também deve ter pensado nessas questões ao ver o seu mundo desmoronar. O bebê morto, sua família em desordem, as histórias de Amon e Absalão são dois exemplos de problemas familiares. Seu futuro incerto. Contudo, apesar das consequências desse pecado, que afetou inocentes como Urias e a criança recém-nascida, Davi entendeu que a graça de Deus cobriria o seu pecado e que um dia todas as consequências seriam eliminadas. Enquanto isto, ele encontraria a graça de Deus e descanso para a sua consciência atribulada. No Salmo 51, Davi abriu o seu coração e confessou os seus pecados. O clamor por misericórdia foi um apelo ao amor de Deus e a sua compaixão. Ele ansiava por renovação. Quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primariamente reconhecer que precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos do Salvador. Confessamos nossos pecados e clamamos ao único que pode nos lavar e renovar. Quando fazemos isto, somos encorajados. Mesmo sendo um adúltero, manipulador, assassino, que tinha transgredido pelo menos cinco dos dez mandamentos, Davi suplicou o perdão de Deus. Se Deus perdoou Davi pelo que ele fez, certamente há esperança para todos nós.